Agora uma história para você refletir, principalmente das pessoas que gostam de reclamar de tudo, né? A nossa reportagem se deparou com uma senhora limpando terrenos baldios aqui em Três Lagoas. Ela é um verdadeiro exemplo de que com força e vontade é possível ganhar o próprio dinheiro. Dona Vera é uma moradora do bairro Santa Ripta e sempre trabalhou como diarista, mas diante das dificuldades para conseguir um emprego, pegou alguns terrenos para capinar. E seu nome completo? Vera Sônia Ferreira. Quantos anos, dona Vera? 57. Dona Vera, há quanto tempo a senhora limpa terreno assim? Faz alguns anos, porque eu tenho que trabalhar e sou feliz assim. Por exemplo, nesse terreno aqui a senhora cobra quanto para limpar? 500 reais. A senhora limpa sozinha? Sim. Deus, eu e minha milícia celeste. A senhora limpa na mão mesmo? Sim, é inchada, tem o garfo, tem o rastelo. Não limpou muito terreno esse ano? Não, não. Menos para dar pandemia à crise, mas pretendo sair no dejavô para outro. E o senhor, o que a senhora diria? Tem bastante terreno, dá para ganhar um dinheirinho extra, um bom serviço? Sim. Nessa crise financeira e falta de emprego, eu acho muito bom. E quem tem pode pagar, paga. Né? A senhora não nega serviço, não? Não. Sendo honesto e digno, é nóis. Qual o telefone da senhora para contato, se alguém quiser contratar a senhora? 993-22-6397.